A Avenida do Samba lotada para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro As seis escolas que desfilaram entre domingo e segunda-feira encantaram o público de quase 70 mil espectadores na Marquês de Sapucaí e milhões que acompanharam pela televisão A Unidos do Porto da Pedra, que voltou à elite do samba carioca após 12 anos abriu com um enredo em homenagem ao livro Lunário Perpétuo Um dos carros alegóricos teve dificuldades para avançar precisou ser empurrado e, segundo a prefeitura, uma mulher ficou levemente ferida O incidente comum em desfiles vai descontar pontos da gremiação que é minuciosamente avaliada pelo júri Cada escola de samba tem cerca de 3 mil membros A gente desfila, mas a emoção é a mesma coisa, como se fosse a primeira vez, né, Vinita? Eu estou muito ansioso, eu estou emocionado, eu quero muito que chegue a hora A gente trabalhou bastante, estou muito, muito, muito animado, de verdade Não tem como explicar Cada ano é uma coisa diferente E a gente, eu não consigo deixar É maravilhoso A segunda desfilar foi a Beija-Flor de Nilópolis com o enredo Um Delírio de Carnaval no Maceió de Rasgonguila fundador do bloco Cavaleiro dos Montes a gremiação carnavalesca que fez história em Alagoas Na sequência, em busca de seu décimo título o Salgueiro prestou uma homenagem ao povo Yanomami Quando fala dos índios, pra quem conhece toda a história, sabe do que eles sofrem Cabe a gente, né, mostrar isso pro pessoal O pessoal ter essa noção Que isso de fato acontece Não aconteceu não, acontece ainda É uma escola que vem falando a verdade, né Então, assim, tudo que é a verdade toca lá dentro do nosso coração E é muito gratificante estar aqui representando eles Eu, como carioca brasileira Estar podendo representar eles nesse dia E estar vindo também Os povos originários também foram lembrados pela Grande Rio Que se baseou no mito Tupinambá Do livro Meu Destino é Ser Onça A agremiação de Duque de Caxias Passou por histórias das nações indígenas brasileiras E a onça, símbolo dessas narrativas míticas Representa as disputas pela identidade A quinta escola a desfilar no Sambódromo Foi a Unidos da Tijuca Com o enredo O Conto de Fados Em que exaltou as lendas de Portugal Para fechar a primeira noite A atual campeã, Imperatriz Leopoldinense Empolgou o público Com uma homenagem à obra do poeta paraibano Leandro Gomes de Barros Mostrando a força da cultura cigana E seus mistérios